Primeiros passos na Wikipedia Literatura A literatura é a técnica de compor e expor textos escritos em prosa ou em verso, de acordo com princípios teóricos e práticos. O exercício dessa técnica, o da eloquência, é poesia. A palavra literatura vem do latim literis, que significa letras, e possivelmente uma tradução do grego, gramatique. Em latim, literatura significa uma instrução ou um conjunto de saberes ou habilidades de escrever e ler bem, e se relaciona com as técnicas da gramática, da retórica e da poética. Por extensão, se refere especificamente à arte ou ofício de escrever. O termo literatura também é usado como referência a um conjunto escolhido de textos, como, por exemplo, a literatura portuguesa, a literatura espanhola, a literatura inglesa, a literatura brasileira, a literatura japonesa, etc. Mais produtivo do que tentar definir literatura, talvez seja encontrar um caminho para decidir o que torna um texto em sentido lato literário. A definição de literatura está comumente associada à ideia de escrita de letras. Entretanto, nem todo texto é literário. A própria natureza do caráter estético, contudo, reconduz a dificuldade de elaborar alguma definição verdadeiramente estável para o texto literário. Para simplificar, pode-se exemplificar através de uma comparação por oposição. Vamos opor o texto científico ao texto literário. O texto científico emprega as palavras sem preocupação com a beleza, o efeito emocional. No texto literário, ao contrário, essa será a preocupação maior do escritor, autor. É óbvio que também o escritor busca instruir e perpassar ao leitor uma determinada ideia. Mas, diferentemente do texto científico, o texto literário une essa instrução à necessidade, à recepção. O texto científico emprega as palavras no seu sentido dicionarizado, denotativamente, enquanto o texto literário busca empregar as palavras com liberdade, preferindo o seu sentido conotativo, figurado. O texto literário é, portanto, aquele que pretende emocionar e que, para isso, emprega a língua com liberdade e beleza, utilizando-se muitas vezes do sentido metafórico das palavras. Este texto pode ser encontrado em wikipedia.org. Wikipedia, a enciclopédia livre de toda a humanidade.